Música Com quatro anos de estrada, as composições da dupla Rúbia e Rafael já são bastante conhecidas na região da Grande Dourados, onde os amigos moram. Música Os dois se conheceram por intermédio de amigos do meio musical. A jovem campograndense que se mudou para Dourados para estudar agronomia há cerca de quatro anos descobriu nas festinhas da faculdade que levava jeito para a música. Eu sempre gostei muito de música, principalmente sertanejo. Eu me interessava muito por violão, tinha influência do meu irmão aqui em casa que já tocava, eu olhava ele tocando e tinha muita vontade de aprender também. Aí eu comecei a fazer aula e eu comecei a cantar para os amigos, só brincadeira, churrasquinho. E todo mundo começou a apoiar muito, falar, nossa, você canta bem, é legal, você tem que investir. E eu pedi para um amigo meu, que já estava lá em Dourados, tinha uma dupla, já conhecia o pessoal do meio lá. E eu perguntei para ele se ele conhecia alguém que cantasse bem, que tocasse, que se interessaria em cantar comigo. E foi que ele me indicou o Rafael, falou, não, liga para esse rapaz aqui, ele canta bem, já faz tempo que ele toca. Pode ser que ele queira, ele queira. Como é que é lá em Dourados, assim, você já tem um público, o pessoal curte a música de vocês, acompanham a dupla? O Rubi e o Rafael ali na região sul do estado ali, tem um pessoal que conhece, a gente toca bastante Ponta Porã, até em Pedro Rã, Cabaleiro, sem casa de jogo, a gente já, já fomos trabalhar no Paraguai também, né, a dupla é internacional. O pai de Rubi garante que o talento da moça vem de berço, literalmente. O berço das crianças era aqui nesse canto, e o aparelho de som ficava em cima do berço, um pouco para cima. Então, quando eles acordavam, já acordavam cantando, né, já sabia muito. Rosalina, mãe de Rubi, está mais ansiosa que a própria dupla. Meu coração das crianças vai explodir, é muita emoção. Então, sabe, você fica, meu Deus, eu fico agitada, eu tô, você não tem noção, eu tô mais que eles agitada, entendeu? Eu não consigo deitar, corro pra lá, corro pra cá, gente, tô agitada muito mesmo. Você está feliz? Muito, nossa, muita emoção mesmo. O que a senhora espera dessa final? Eu falei que eu não aceito o segundo lugar, mas... Ah, é mãe. Fã número um exigente. É mãe, não é? Eu sou mãe, então eu sei que eles têm capacidade pra isso, pra muito mais talento eles têm. A gente espera que, sei lá, algumas portas se abram, né, visibilidade que esse concurso pode trazer é muito grande. Televisão, tanto as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, a gente espera que surjam várias oportunidades, assim, com esse concurso. Como que vocês estão se preparando para a final? A gente está ensaiando mais que de costume, né, está se reunindo mais pra cantar, né, porque a faculdade também, né, a Rúbia também faz faculdade, a gente sabe que é um curso integral, né, que ela faz. Toma tempo, né, e a gente está ensaiando mais que de costume. A gente tem, né, ensaiado bastante aí todo dia. Aí, só não decidiu a música ainda, a gente está abrindo um leque aí de possibilidades e tal, pra quando a gente decidir já estar pronto, ensaiar aí, chegar pronto no dia pra... E também palco, né, a gente tem que dar, porque vai ser, né, espera-se 20 mil pessoas, né, na feira aqui, né, na feira central, vamos ter que trabalhar o palco também, que tem que agradar tudo, né, voz e a presença de palco, né. Música Música